E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Já vai deixando o like, ativa o sininho, tá certo? Se inscreve no canal E deixa o like, que isso aí ajuda demais Galera, é o seguinte, nós estamos no supermercado Tive uma ideia aqui agora pra fazer com a turma, né? Tá ali Furunco, Pocahontas, Pereba tá aqui e Morta de Fome tá aqui A gente vai fazer o que, galera? É o seguinte Eu vou pedir pra eles pegarem uns produtos, certo? Eles têm que escolher um produto Cada um deles vai escolher um produto Quem pegar o produto mais barato do que o outro Eu vou pagar o produto pra eles levarem Ah, mas como é que é? Eu vou pegar uma pipoca Se vira, pai Se vira, quem pegar o produto mais barato, leva Como é, pai? Faz de um real na coisa de um real Meu filho, se você arrumou uma coisa de um real Sim Eu sei, eu vou ser Aí eu vou fazer cinco centavos Sim, aí eu vou fazer o que? Vou chegar e você tem Você não fala assim, pega uma coisa assim de trinta reais ou quarenta Quem pegar de trinta, se for mais caro, leva Aí você vai e pega uma moto O miserável é um gen Aqui tem moto aqui dentro? Não tem não, ali na frente Aí você pega moto, televisão Eu vou pagar, eu sou o que ainda? Sou Bill Gates, é? De vinte reais Não, o produto mais barato Se vire, meu parceiro Se vire Eu sou Bill Gates, é? Tô igual o Silvio Santos, é? É brincadeira um negócio desse, rapaz Se alguém pegar um de onze O outro vai lá e pega de dez Ganhou de dez Oxi Eu sou Eu tô Silvio Santos ainda Não, não, Pocahontas É Oxi Eu já perdi Eu peguei Não, eu peguei mais barato Não, eu vou escovo mandar já já vocês pegarem, entendeu? Ah Eu vou dizer, vocês pegam um Aí você pega um Aí o outro pega o outro Aí quem for dos quatro mais barato Ganha, leva O outro quer coisa cara E a Silvio Santos, né? Pra cara dele, né? É uma felicidade Ah, yeah Vamos pro vídeo, galera Deixa o like Vai começar a brincadeira Deixa o like Bora, peraí Pra pegar primeiro você o produto, bora Pode ir? Pode Você vai escolher um produto Achou? Aham Pronto 1,59 Quanto? 1,59 1,59 Pronto Ou é aqui É esse aqui? Pronto Lembra, viu? 1,59 O seu Vamos lá jogar um pro próximo Vou lá em Furunco agora Vamos lá em Furunco Você tem que escolher um agora, viu Furunco? Um produto que você queira Agora só que no valor que você acha que tá barato Mas é o dela É, mas você não sabe o valor dela Então você que tem que se virar pra escolher o valor Quanto? Como é? Biscoito, alfa Não Não, é o alfa É, o alfa é sabor Quanto? 8,45 Pronto Oito o que? Oito reais? É oito reais Não deixa não, cocairinha Não é esse não? Não Então escolha logo Prontinho É, 1,59 Achou? Aham Pronto 1,59 Quanto? 1,59 1,59 Como é? Pronto Vamos lá Vamos lá que agora é morta de fome Bora Vamos simbora Minha filha ainda tem que ver o valor Vai dizer qual foi Não tem que fazer aqui não Tá barulha Cadê? Aí, eles estão ali Vamos lá Agora é morta de fome Agora é morta de fome Os outros já escolheram Agora falta você Você tem que escolher um que seja mais barato Não é futuro não Isso aí Não é não O que? Eu vou entrar onde? Achei você que escolhe O que você quer escolher Mais barato Eles já escolheram o dele já É pra aqui Acho que sim Você quer o que? Eu quero a sessão de doce É pra cá Acho que é aqui do lado É aí Aí você tem que ver O que você acha que é mais barato Pra você ver quem foi que ganhou Vai querer isso aí? Esse? Pronto Quanto é? 2,75 2,75 Pronto Vamos lá agora Eu vou dizer quem foi que ganhou Você tem que todo mundo já escolheu? Já Vamos botar lá Vai fazer futuro demais Todo mundo já escolheu Sem futuro? Sem futuro, minha filha É o passado Quem não volta mais Não tem futuro É claro Oxi Eu sou Silvio Santos Pra tá pagando coisa cara Oxi Se contente O que é? Falando nada hoje Oxi Oxi Meu pai do céu Vou dizer agora quem ganhou Tá pronto Estamos prontos Quanto foi o seu? Pode dizer? Pode 1,59 E o seu foi quanto? 2,9 2,9 O seu foi quanto? 1 1 1 1,18 1,18 Ai que burro Dá zero pra ele Meu pai do céu O cara não sabe nem o que Já perdeu você Perdeu também Quem ganhou foi o Pereba 1,59 1,59 1 doce desse tamanho assim Vai pegar seu doce 1,59 Furunco eu acho que pegou o mesmo valor que ela Não foi mesmo Editor meu filho Bota aí de novo Pra nós ver qual foi o de Pereba e qual foi o de Furunco É 1,59 Achou? Aham Pronto 1,59 Quanto? 1,59 1,59 Mas se for o de Pereba primeiro 1,59 Então o Pereba que ganhou Porque ela escolheu o primeiro 60 Vamos esperar ela vir lá Ganhou o docinho Olha aí Tá bom não o docinho Aqui o docinho Aí o docinho Coisa boa Véio vocês Véio cadê a humildade Eu não queria nem ganhar isso aí Cadê a humildade E a simplicidade Você tem que fazer estipulando um valor Oxe não O valor de 20 reais Ai o valor Tá bom pronto Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vou estipular um valor O valor vai ser até 30 reais Pronto Aí tá bom Quem escolheu o mais caro ganha Ai não tem como Não tem como não Como vai ser o mais caro minha filha Se é só até 30 Me diga Me diga Aí vocês vão pegar tudo até 30 Aí ninguém ganha Tô até na minha mente Se for pra me pegar bastante Vamos fazer o seguinte O estipular vai ser até 30 Dessa vez Até 30 Abaixo de 30 Se eu pegar qualquer coisa Por exemplo É vamos dizer que ele pega um de 30 E você pega um de 28 Você leva um de 28 Entendi Entendeu Bora Pereba Você que começa Eu que começo É foi você que começou Vamos É até 30 Vamos lá Vá para doce Quanto é a dessa? Salgados 9,50 9,50 9,49 Grave viu 9,50 9,50 Grave Vamos lá atrás dos outros agora Agora é a vez de furunco Meu filho grava em seu preço Viu que eu não vou estar gravando não Não sabe nem gravar um preço Ele anda com os ombro torto Olha esse cabinho É tá torto Levantando as calças Até 30 É até 30 Olha com tanta coisa aqui meu filho Tanta coisa aí Lembra que De até 30 Mas se alguém pegar menor que você Você leva Você perde Vamos Vamos Espera aí meu filho Esse lado aqui não tem não Não tem o que Faz tanta coisa Espera No instante Escolheu 14 14 Se você sabe se a outra escolheu um de 20 Um de 28 Você não sabe meu filho Vou levar dois desses 14 com 14 28 Pronto Grava o seu 28 Vamos agora Atrás de De Pocahontas Agora é você Pocahontas Você vai escolher É Você escolhe É até 30 reais Mas lembre de quem conseguir Levar o que quer Com valor mais baixo Leva viu Ela fica procurando um negócio de limpeza É coisa pra você Minha filha É pra você Negócio de limpeza Isso aí Olha tudo aqui Aqui é copo Aqui é porta máscara de plástico Tem não Tem não O valor não Provavelmente não é daí Entendeu Que aqui é ter Aí você Aí eu acho que tem o valor Tem não aqui Tem não Esse aqui é pra botar bolo Fazer negócio de bolo É Pundinho Essas coisas Acho que é aqui né não É Queima Nós Nós estamos vendo aqui meu povo Já 19 Essa Olha Presta atenção Escuta Esse aqui É de 19 Esse aqui é de 22 Esse Vai ser esse Pronto Vai lá Bote lá Agora vai ser morte de fome Uma traz morte de fome Ela tá aqui já Ei é você agora Ei É você agora É você agora Você agora Bora Adiante Vai procura Hã Vai ser muito Falar a verdade Oião Você tem um oio grande Não existe isso não Minha filha Pera aí Tenha calma Aqui já existe Então você trabalha e compre Já dá pela pra querer coisa cara Depois disso que Eu sou pobre Pobre a bichinha Eu tenho uma mulher Rapaz Mulher hoje é artigo de luxo É verdade Tem que ver Tem que pegar e botar lá No negócio Aqui o negocinho aqui Pra botar lá E agora Aqui você bota lá Eu sei Eu sei o valor dessa daqui O valor dessa aqui é 22 Mas essa não vai pro forno Eu só tô falando o valor Não tô perguntando se vai pro forno Ou se não vai Bora Vamos lá Vamos lá ver Quanto? R$29,99 Eita pelanca Vai ser esse? Acho que não Então vamos ver o outro Ela encontrou isso aí agora Quanto é o valor? R$19,99 Pronto R$19,99 Vamos lá Agora vamos dizer quem foi que ganhou Vamos lá Vamos ver todo mundo lá Vamos ver quem foi que ganhou Você não sabe de nada Não tem como você estipular Nós vamos dizer agora Agora eu vou dizer quem foi que ganhou Quanto foi o seu? R$28,00 E o seu? R$19,00 E o seu? Foi R$19,00 e quanto? Foi R$19,00 alguma coisa O seu? R$19,99 R$19,00 e quanto? R$90,00 Ganhou R$19,00 R$19,00 e quanto? R$50,00 em algum lugar É até trinta O valor abaixo de trinta Que quem ganhar Leva Eu cheordo Sim, minha filha, mas é o que ela quer Pois é Vocês é muito broco Ela quer uma pipoca Tá, minha filha É isso aí, minha irmã É isso aí, minha irmã Isso é um coração Isso é um coração bondoso Meu filho, o valor é até 30 O menor valor de até 30 Ganha E ela pegou um pipocão deste tamanho Que quase era o que? 10 reais um pipocão Tá vendo ela pegar Vai pegar sua pipoca, Pereba É isso aí, meu povo A ganhadora aqui do jogo Ganhou um chiclete Tá vendo, Pereba sabe jogar Os outros não sabem jogar Ganhou, tá vendo, já foi A cara de furuca Enrolei não Vocês não souberam jogar Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like Ativa o sininho, tá certo Inscreve no canal Que aqui é vídeo todos os dias Pra vocês, tá certo Então fica ligadinho, viu Eu tenho o dinheiro do prato Como é? O dinheiro do prato era Mordendo você tendo com a mão Tem nada a ver Nem vem Um beijão pra todos vocês Deixa o like Deixa o like Aí merece, né Merece Um dia eu faço Um dia eu faço Um com um valor bem alto mesmo Um dia eu faço Mas eu tô preparando um aqui na cabeça Que eles me aguardem aí Eles me aguardem Um beijão E valeu E até a próxima, hein Fui